FUTURE HACKER. LIFE. PATH. FUTURE. Olá, pessoal. Bem-vindo ao FUTURE HACKER. Meu nome é André Chaves e eu estou aqui para entrevistar o estrategista de inovação tecnológica, Max Leite. Trabalhou mais de 23 anos em vários cargos na Intel, com responsabilidade global de gerenciamento médio e sênior nos Estados Unidos e no exterior. Sua última função foi estrategista global de padrões de conteúdo e ele impulsionou a inovação da indústria criativa relacionada à segurança de conteúdo e entretenimento, baseado em dados, incluindo o cinema imersivo. Antes de ingressar na Intel, ele introduziu operações da AMD na América Latina, através do Brasil e na Argentina, e foi cofundador de uma empresa de distribuição de equipamentos de rede no Brasil. Ele é keynote speaker de vários eventos internacionais importantes. Vamos lá, vamos dar aqui as boas-vindas para o Max. Max, bem-vindo ao FUTURE HACKER. Obrigado, André, pelo convite. É uma honra estar aqui participando dessa iniciativa que eu acho tão bacana, para a gente colaborar e compartilhar ideias, pensamentos, que nós estamos na era do compartilhamento. Então, vamos colaborar. Muito obrigado pelo convite. Obrigado a você por estar aqui nos prestigiando. Max, vamos lá. Vamos começando já, pegando esse histórico seu super, esse legado na Intel. Você ficou 23 anos, uma empresa de ponta. Você trabalhou e desenvolveu em diversos projetos, super importantes. Então, como pesquisa e desenvolvimento de voz sobre IP, wireless da Intel Labs, que levou, inclusive, ao lançamento de Wi-Fi, de Wi-Macs no mercado. E também os primeiros PCs portáteis do mundo, educacionais do mundo, desenvolvidos especificamente para o uso de sala de aula. E que inaugurou o segmento de notebooks com mais de 100 milhões de produtos vendidos em todo o mundo. São projetos extremamente impactantes. Eu queria fazer uma pergunta de cara aqui, Max. Qual é o projeto para você que deu mais orgulho nesse legado seu de 23 anos aí de Intel? E qual foi o de maior impacto? Bacana, a gente não combinou não, mas você já citou os dois que eu vou citar. É, eu tive sorte danada de poder descobrir um dia, quando eu estava na Intel. Eu entrei na Intel para uma área mais de negócios, comercial, apesar do meu background tecnológico, engenharia. E um dia eu olhei para o lado e vi que eu estava do lado das pessoas, os crânios da área de tecnologia, que estavam criando os padrões mundiais e que estavam drivando a indústria como um todo. E aí, quando eu descobri isso, eu decidi me associar, entrar dentro daquele grupo, que é o Intel Labs. E o primeiro projeto lá foi nessa área de wireless. E dentro de wireless, eu vou pular um pouco Wi-Fi e voz sobre IP, porque foram realmente totalmente impactantes. O Wi-Fi criou essa ideia de acesso à tecnologia da comunicação de uma forma mais democrática, porque até então, qualquer tecnologia de comunicação, ela vinha dentro de modelos mais verticalmente integrados. Então, as empresas de telecom, as grandes infraestruturas de telefonia, que eram caríssimas, nem sequer conduziam dados na época. Enfim, o Wi-Fi veio dar um salto, ajudou a dar um salto tecnológico, ajudou muitos mercados a dar um salto em termos de infraestrutura de comunicação, porque adotaram diretamente esse modelo. E veio com a promessa de, potencialmente, até o setor público financiar esse acesso. Eu trabalhei muito nessa área também. Acho que eu vou citar três, então. Digital Cities, que seria as cidades digitais, onde a gente tentou não só trazer a tecnologia de Wi-Fi para o mercado, mas, devido a ela vir com esse modelo horizontal, mais acessível, nós trabalhamos muito próximo do setor público, em diversos países ao redor do mundo, principalmente em mercados emergentes, para que eles subsidiassem, dos pontos de acesso ao Wi-Fi, na época, a infraestrutura de Wi-Fi, porque era barato o suficiente para que o próprio setor público pudesse subsidiar e, com isso, proporcionassem à população acesso à internet, população que estava completamente, nesse momento, fora da internet. Então, a gente ainda tem esse movimento. Hoje, estima-se que são 4,5 bilhões de pessoas já na internet, graças ao advento do iPhone, do celular, do telefone móvel, graças ao 4G, que é a tecnologia que trouxe banda larga para a comunicação móvel. Mas, naquela época, nada disso existia, mas sim existia acesso já a PCs, mesmo que limitado dentro de laboratórios, às vezes dentro das salas de aulas, ou dentro de universidades, ou dentro do trabalho, mas não havia essa possibilidade em outras áreas. Então, o Wi-Fi, nós trabalhamos com o setor público para tentar prover esse acesso. No Brasil, especificamente, nós trabalhamos na cidade do Rio, na cidade de porte pequeno para médio, o maior empregador da cidade era uma empresa de cervejas que tinha o seu centro de suporte ao consumidor via telefone na cidade. Naquela época, a telefonia é fixa. E eles estavam se mudando porque não estavam conseguindo mais linhas. A empresa de cerveja estava crescendo bastante, não conseguia mais linhas, e não havia, então, a possibilidade de se manter naquela cidade pequena. E eles investiram, então, nessa tecnologia de Wi-Fi, com isso, e voz sobre IP, obviamente, voz sobre IP, sobre wireless, nesse caso, e conseguiram manter o centro na cidade, inclusive expandindo o número de empregos. E, devido a usarem a tecnologia wireless, isso foi colocado também na cidade como um todo. A cidade era bem pequena, então, basicamente, dois, três, quatro pontos de acesso foram colocados proveram acesso à escola, à prefeitura, à praça central da cidade, e alguns outros arredores da cidade, até em casas das pessoas mesmo. E, depois, isso acabou se desenvolvendo um pouco mais, expandindo essa cobertura para praticamente toda a cidade. Isso já no primeiro ano. Foi em Piraí, no Rio de Janeiro. Foi uma experiência bem marcante. Nós tivemos outras semelhantes no Vietnã, também fizemos algo semelhante na Índia, e nós promovemos, então, essa ideia, essa discussão sobre essas novas tecnologias, elas devem ser adotadas, financiadas pelo setor público ou privado. E como deve ser esse financiamento? Houve muito dessa discussão. Nessa época, foi criado um movimento todo em cima disso, que foram das cidades digitais, discutindo eventos e discussões mundiais nesse sentido. Hoje, a gente vê que essa discussão volta. À medida que a gente está construindo uma nova infraestrutura de 5G, a gente está tendo que lidar com a questão da construção da infraestrutura de IoT, de Internet of Things, está digitalizando o mundo ao nosso redor, e o uso dos dados que são gerados por todas essas infraestruturas, como é que isso deve ser regulado, qual é o papel do setor público nisso tudo. Afinal de contas, eu vejo o seguinte, a maioria dessa infraestrutura, apesar dos investimentos serem feitos por grandes empresas, quem financia, no final das contas, é o consumidor. Um consumidor que a gente costuma pensar como prosumidor, prosumer, produtor-consumidor, porque hoje quem produz valor acaba sendo o consumidor. A gente conhece esse modelo de negócio de propaganda, de uso dos dados dos usuários para gerar valor agregado para as empresas, de uma forma ou de outra, seja via propaganda ou outros modelos de negócio. Então, o consumidor, ele vira um produtor e ele acaba financiando os investimentos que serão feitos nessa infraestrutura. E o governo tem um papel fundamental também de dar o pontapé inicial. Então, ele acaba criando incentivos para que os primeiros, os oleadóptos, os primeiros inovadores, possam fazer os investimentos iniciais, garantindo também um prêmio em cima do valor de mercado do que seja ofertado, seja um serviço, seja uma infraestrutura. O setor público tem, sim, um papel fundamental e a gente começou a discutir isso muito forte durante essas cidades digitais que foram feitas no início dos anos 2000, quando a gente trouxe e realmente começou a implementar o Wi-Fi como padrão. Eu tive o privilégio de trabalhar dentro do IEEE, dentro dos grupos da indústria de padronização, com o IEEE, 3GPP, etc. E depois tive o prazer de poder implementar isso, trabalhando, como eu falei, nessa cidade para a colocação de pontos de acesso mesmo e entender quais os modelos de negócio, quem pagaria por esses pontos de acesso, como é que seria cobrado o acesso, etc. Tenho muito orgulho de tudo isso, foi um projeto bem bacana. O outro que eu ia citar rapidamente, mais dois, a questão do IMAX, porque foi um derivativo desse projeto, mas o IMAX foi uma tentativa, era um 4G, mas seria um 4G, talvez que tivesse vindo mais rápido e mais barato, mas bateu de frente com a indústria de telecom e os padrões da indústria de telecom que vinham nesse momento, ainda vêm até hoje, via 3GPP, e não o IEEE, que é um grupo de padrão de indústria mais ligado à internet, o IEEE é um grupo de padrão de indústria mais ligado a telecomunicações, historicamente falando. E historicamente falando, a indústria de tecnologia da informação, ela tende a ser horizontal, que daí vem meu passado com a Intel, a Intel drivou muito desse modelo horizontal, junto com outras empresas, dentro da tecnologia da informação, e já a indústria de telecomunicação vem com o modelo mais vertical. Então, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que, quando você pensa em quanto é investido em P&D, em pesquisa e desenvolvimento, e como a empresa vai recobrar esse investimento. Então, no caso do modelo vertical, esse P&D é investido mais internamente dentro da própria empresa, e ela requer um prêmio maior, porque ela investiu para definir as várias camadas dentro do equipamento, definir como essas várias camadas se comunicam, e se torna uma tecnologia proprietária daquela empresa, mas que também custou muito caro, e que ela precisa de um prêmio, uma margem muito alta, para poder recobrar todo esse dinheiro, já que ela investiu sozinha nisso tudo. É o caso daquela época, dos grandes fabricantes de equipamentos de telecom, como o Ericsson, etc. E isso tornava o acesso ao equipamento de telecomunicação muito caro, e tornava, obviamente, o serviço prestado para as empresas de telecom também caro. Você pagava muito caro por minuto, por dado, por bit, via wireless, etc. Já no modelo da tecnologia de informação, a gente vê que nós criamos padrões, como Wi-Fi, USB, Ethernet, são todos padrões trabalhados dentro do IEEE, um outro grupo da indústria, que se reúne, reúne várias empresas, para fazer um acordo de como esse padrão deve funcionar, para fazer testes de interoperabilidade, para garantir que o equipamento de uma empresa vai interoperar com o equipamento de outro, e aí sai todo mundo investindo em P&D juntos, no padrão, para definir o padrão, então não tem uma empresa que vai ser proprietária daquele padrão, e esse padrão ajuda a colar as camadas, que vão criar os equipamentos e os serviços que serão utilizados. Com isso você divide o custo de P&D, com isso cada empresa não precisa ter uma margem tão alta para poder recobrar o seu P&D, porque ela não investiu tanto do P&D, na verdade esse P&D foi dividido por várias empresas, compartilhado por várias empresas, e com esses equipamentos ficou mais barato, e com isso também o acesso se torna mais democrático. Então, são duas visões bem diferentes de indústrias, e elas colidiram no IMEX. O IMEX foi, a gente basicamente definiu em cima do Wi-Fi um padrão que atendesse às especificações necessárias para a empresa de telecomunicação na época. Então, essas especificações requeriam maior segurança, menor latência, maior reliability, maior garantia de que esses serviços seriam prestados na rede. Então, ele fica um pouquinho mais caro que o Wi-Fi, mas pouca coisa porque teve o mesmo modelo horizontal do Wi-Fi, que é o mesmo modelo horizontal da indústria da tecnologia da informação. Já do outro lado, vinha se desenvolvendo, já o 3G estava no mercado, e vinha se desenvolvendo o 4G, que vinha mais lentamente, porque ele seguia o modelo mais verticalmente integrado. Então, você tinha três, quatro, cinco empresas investindo pesado, só elas, cada uma na sua solução, seguindo um padrão de serviços, que era o 3G, o 4G, ele define o padrão de serviços, mas não define o padrão dos equipamentos. Então, acaba tornando o equipamento mais caro. E a gente queria ter chegado no mercado com o IMEX já em 2003, 2004, a gente teria acesso a um 4G, e talvez até com esse IMEX a gente pudesse ter modelos de negócios diferenciados, como o Wi-Fi permitiu, como eu estava citando, antes do setor público entrando como provedor de serviços de telecomunicações, por exemplo. Mas isso não aconteceu. Não aconteceu porque a gente não entendeu o poder que tem essa indústria que já está colocada há várias décadas, e como trabalhar com eles para fazer essa migração. não pode ser de uma vez só. Você tem que conseguir trabalhar aos poucos, tem que conseguir internalizar o modelo existente com um novo modelo. Foi bem interessante para mim também, não só entender como essas novas tecnologias permitem um salto, um leapfrog, podem permitir um salto, um leapfrog, se houver uma política correta, tanto do setor privado, do setor público, de como isso deve ser feito e colocado no mercado. também como aprendi quando não funcionou. A gente tentou o IMAX, tecnologicamente falando, era perfeito, em termos de padrão estava muito bom, em termos de fabricante já havia um ecossistema bem saudável para trazer o produto para o mercado, mas os governos não regularam. Basicamente, não houve regulamentação por parte do governo, eles regularam o 4G, eventualmente, mais tarde, mas se recusaram a regular o IMAX que viria antes. provavelmente acabaria com o 4G e seria uma ameaça ao 3GPP, que é o grupo que hoje continua dominando a área de telecomunicações. Então, isso não é crítica, mas é só um exemplo para a gente entender como essas novas tecnologias afetam, vêm ao mercado, como elas são desenvolvidas, quais modelos estão por trás dela e a gente poder entender como sociedade, como adotá-las e como elas podem entrar na nossa vida. E o último caso que eu vou citar rapidamente é o Classmate, que foi dentro de uma visão também muito promovida pelo MIT de One Laptop Per Child. Nós colaboramos com eles na época, nós desenvolvemos em paralelo essa solução, nós tínhamos uma visão de que naquela época o notebook e o laptop era muito caro ainda, nível de mil, dois mil dólares, não existia nada mais barato, mas a tecnologia estava pronta para se tornar mais acessível. E nós estávamos trabalhando com, eu era o diretor global da área de emerging markets da Intel, e nós tínhamos várias verticais, desde consumidores, educação, indústria, e nós vimos que na educação isso tinha um apelo muito grande a essa possibilidade de tornar um laptop mais acessível. Lógico que a gente teria que jogar fora algumas coisas que tinham o laptop caro e teríamos que agregar outras coisas que seriam necessárias para a sala de aula. A visão disruptiva aqui é que o laptop entraria dentro da sala de aula como um lápis, um papel, se tornaria uma ferramenta comum como qualquer outra. Acho que hoje até a gente consegue entender isso bem, porque nós estamos já vivendo essa realidade, principalmente depois da pandemia, todo mundo está agora mergulhado nessa experiência. Mas na época, estamos falando em 2007, era loucura falar disso, e era muito ameaçador também, até mesmo para o sistema acadêmico, para os professores, e para o sistema acadêmico que a gente sabe que é hoje o mais antigo ainda que a gente tem na nossa sociedade. foi criada lá atrás na Revolução Industrial e praticamente não mudou nada até hoje, apesar da sociedade ter mudado tanto e no nosso caso, apesar da gente estar vendo a tecnologia mudar tão rapidamente e proporcionar tanta oportunidade e acesso. Hoje a gente compreende tudo isso, é fácil falar, mas naquela época é muito difícil e havia uma resistência muito grande. E ainda uma resistência também, uma dificuldade muito grande de entender realmente como é que isso se traduz em uma ferramenta dentro da sala de aula. Desafios da época que são desafios até hoje, por exemplo, bateria, como recarregar, como garantir que esse equipamento funcionasse o dia todo. Não existia na época tablets, não existia a possibilidade de escrever na tela, como tornar essa interação do aluno mais natural possível. Enfim, nós fizemos vários estudos, tivemos essa colaboração com o MIT também que ajudou bastante. O produto em si foi desenvolvido na Índia em termos de usabilidade e a engenharia foi feita na China e o primeiro país a comprar essa ideia. Vários países adotaram a nível de piloto milhares de unidades, dezenas de milhares de unidades, mas teve um país que falou, não, não, eu quero isso aqui para 100% das crianças do meu país de primeira a quarta série. E esse país, dentro do PISA, que é o padrão que mede ensino básico dentro da Europa e alguns outros países, ele estava lá atrás, estava no número 17. então, era algo muito revolucionário e dentro de um cenário desafiador onde se questionava todo o sistema de educação, etc. Esse país foi Portugal, Portugal, e eu tive o prazer de implementar isso também em Portugal. Eu saí da minha função desenvolver o produto e fui tocar o grupo que na realidade trabalhou em implementar a solução em Portugal, que significava não só o produto já estava pronta, a parte tecnológica já estava pronta, conteúdo a gente tinha algum, ia desenvolver mais, mas o principal desafio na realidade era treinamento e interface com o Ministério da Educação. Como é que isso realmente seria abraçado ou não pelos professores, por todo o sistema acadêmico? E a gente, então, rodou o país fazendo isso, também teve um modelo para ser mais justo em termos de... o governo subsidiou o equipamento para as escolas públicas, mas nas escolas privadas ele subsidiou somente parte, que era de acordo com o CPF, o equivalente ao CPF lá em Portugal, da pessoa, e com isso proveu acesso a 100% realmente das crianças de primeira, quarta série, depois expandiu para quinta e sexta série também. Na idade, isso foi implementado em 2010 e cinco anos depois, em 2015, Portugal estava número 3 em Pisa, na Europa. Deu um salto. E hoje a gente vê Portugal onde está na área tecnológica e mesmo acadêmica, ele deu um salto em termos do mundo todo e da Europa. Não quero dizer que tenha sido só por esse... de forma alguma por causa desse projeto, mas foi algo muito inovador e que ajudou a repensar o sistema de educação de um país e dessa vez com muito sucesso. No caso do IMEX a gente não teve tanto sucesso, mas no caso do Clássico a gente teve um grande sucesso. No caso das cidades digitais a gente começou uma grande discussão que segue até hoje. Bem, pessoal, pelo que vocês viram, quer dizer, é injusto falar três projetos, projetos tão complexos e de impacto, tanto a parte de educação, toda a parte desse IMEX, da Wi-Fi, quer dizer, todos os protocolos. Para você ter uma ideia do que tem de conteúdo aqui o nosso convidado, o legado, acho que dá muito orgulho de ter um brasileiro ali fazendo parte de projetos tão relevantes, tão importantes para o mundo. Estou falando de educação, estou falando de protocolos de conectividade, etc. Pessoal, a gente já vai agora para o segundo bloco com o Max Leite. Até mais!